Eu sou pernambucana e estou aqui em Aracaju há sete anos, quase oito. E a Hortoclube, quando eu cheguei aqui, lá em Recife, eu tinha os meus consultórios. E aqui, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar para outras clínicas. Depois surgiu a necessidade, aquelas coisas que eu acho que Deus vai empurrando e levando a gente para os caminhos. Aí foi quando nasceu a Hortoclube, há cinco anos atrás. Começou pequenininha, com dois consultórios só, e hoje nós temos oito. Antes de conhecer a Hortoclube, nós não fazíamos conciliação de cartões. Na verdade, não existia nenhuma possibilidade da gente, tendo a quantidade de pacientes e a quantidade de cartões que entra no dia a dia, que a gente fazia conciliação. Um paciente que paga em três vezes, outro que paga em quatro, outro que paga em três, outro que paga uma vista, cada um com uma taxa que é cobrada diferentemente de cada um deles. Então assim, a gente não fazia. Se a gente tivesse que fazer, a gente teria que colocar um funcionário só para fazer isso o mês inteiro. E mesmo assim, com certeza, iria ter algum erro, entende? Quando a gente começou com a Atos, foi justamente por isso. Eles vieram aqui, na verdade eu vi a propaganda, e aí eu pedi para que eles apresentassem. Eles vieram aqui e me apresentaram. Eu disse, nossa! Então quando a gente começou a fazer a conciliação, então agora a gente consegue ver, né? Então a gente não só consegue, não digo nem que a gente, a gente confia tanto no trabalho da Atos, que a gente, a gente faz, a gente até olha tudinho, mas está tudo tão, assim, claro, tão claramente exposto, que a gente consegue interpretar. Quando a gente não consegue interpretar, quando a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente liga para eles, na verdade, eles são, eu acho, já parceiros, sabe? Eles vieram aqui, inclusive, e fizeram um treinamento com as quatro pessoas que lidam com essa parte aqui. Onde a gente tinha dúvida, eles foram tirando. Depois ainda, no que a gente tinha dúvida, eles são extremamente solícitos. Na hora que a gente precisa, a gente está sempre com eles. Com certeza eu indico a Atos, né? Por todos esses motivos que a gente já conversou aqui. A Atos é uma parceira. A Atos me traz essa tranquilidade que antes eu não tinha. A Atos me traz segurança naquilo que eles fazem. Eles mostram ser muito competentes em relação ao que fazem. Mostram que entendem daquilo que fazem, né? Então, assim, tudo isso me deixa muito tranquila, muito satisfeita e muito... Indica a Atos, nossa, com certeza, não teria... É um facilitador na vida de todo empresário. Micro empresário, grande empresário, é um facilitador, com certeza. E aí E aí E aí